Música Essa é uma paixão que eu tenho Não ligue o meu sentimento Estou abrindo por dentro Estou abrindo por dentro Às vezes eu grito meu nome Você não responde Música Quer tirar do leitevo? Música Para curtir meu sofrimento Música Olha meu amor Música Me dá mais um tempo Música Fuja do leite Não ligue o seu sentimento Música Música Olha meu amor Agora Agora Música 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 Música